Eu não sei se algum dia eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Até me entreguei e fui de uma vez Num gesto um pouco louco Sem pensar em razões nem porquês O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me dormir, se tropeço, levato E volto pra ti O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me dormir, se tropeço, levato E volto pra ti Mas será que é mesmo assim Se ver com o amor é assim Há tempo para descobrir Eu só quero em teu bem E que eu seja o teu bem E tudo nos vá bem Não quero ficar só O amor é assim Pelo menos para mim Deixa-me dormir, se tropeço, levanto E volto pra ti O amor é assim Pelo menos para mim Pelo menos para mim Pelo menos para mim Cai e levanto O amor é assim Pelo menos para mim Pelo menos para mim Pelo menos para mim